Tem que fazer por merecê-lo. Eduardo, parabéns. Vocês são a grande de uma piada! Tá tudo bem. Isso só aconteceu na minha cabeça. Merda. Pô, mas de novo não é possível. Calma. Lucas. Eu me demiti. Relaxa, vai ficar tudo bem. Piazada, puxei uma alpe aqui. Vou carregar todo mundo. É brincadeira. Cara, você é impressionante, você sabia? Nem quando eu olho pra sua cara e falo que eu me demiti, eu consigo a tua atenção. Só um minuto, rapaziada, vamos ver o que aconteceu aqui. O que que foi isso? O que que foi isso? Eu falei pra você que eu me demiti e você cagou pra mim. Assim como você cagou ontem quando eu falei pra você alimentar o Douglas. Assim como você cagou também quando eu fiz um jantar pra gente conversar e você nem sequer apareceu. Sabe o que que é pior? Que me dá vontade de socar a sua cara? Foi na hora que eu acordei de manhã e você ainda deixou aquela bagunça pra eu limpar. Sabia que eu perdi o ônibus e cheguei atrasada? Por culpa sua. Porque você pensa o quê? Que você tem uma empregada aqui ou que eu sou sua mãe pra ficar limpando a sua bagunça? Cara, não é isso. Mas você sabe que o meu sonho... Não me vem com essa de meu sonho. Essa conversinha de... Ai, você sabe que o meu sonho... Não vai colar mais porque eu já sei essa história de core salteado, entendeu? E eu vou te contar uma novidade. Você não é o único que tem sonho, não. E eu abro mão do meu sonho todo dia pra sair trabalhar pra sustentar o seu. E você caga pra isso também. Então eu vou te falar um negócio. Eu já tô de saco cheio. Se pra você tudo que importa é esse jogo e essa vida, pode ficar com ela porque eu tô cansada. Eu tô de saco cheio. Pra mim deu. Vai aonde? Não que você se importe. Eu preciso ficar sozinha. Relaxa, rapaziada. Vai a brava. Só precisava tomar um ar lá, logo ela volta calminha. Mas é isso, rapaziada. Vamos jogar mais umas que daqui a pouco tem um fute. E olha, esse já era. Não é eu mesmo. Eu sou o seu. Claro. Eu sou demais. Eu sou demais. Eu sou demais. Eu sou a melhor. Caramba, por que ela tá tão insistente logo hoje? Amiga, eu tô fantasiada. Peraí, a gente combinou coelhos. É, a gente tá de coelho? O chifrinho não conta. Você tá de coelho? É um coelho. Eu também tô. Todo portaval, todo mundo usa isso. Tá legal, tá legal. Acendeu? Não, não sei. Tá legal, tá legal. Tá legal, tá legal. Atende essa ligação agora. Eu tô vendo você lendo essa mensagem. Carolinho, eu tô falando sério. Se você não me atender, eu vou pegar o primeiro voo e vou te buscar. Não pensa que eu não te acho e você sabe que eu te acho, né? Ai, tá bom. Por que você tá ignorando as ligações da Charlene, hein? Você sabe que ela só tá tentando se aproximar de você. Cara, custa dar uma chance e atender. Eu sei que você tá chateada. Eu entendo como você se sente, mas caramba! Já faz muito tempo. Nós já te explicamos. A gente errou, mas foi tentando te proteger. Eu sei que foi a pior ideia do mundo. Mas as pessoas erram, pô. E você precisa superar. Poxa, a Charlene tá sofrendo muito com tudo isso. Ela é a única que tá tentando juntar o que sobrou dessa família. Você podia ter mais consideração com a dor das pessoas que te amam. Como é que é? Ter mais consideração? Essa é a coisa mais hipócrita que já sai da outra boca, se você quer saber, tá? Você só tá me ligando porque a sua irmã tá sofrendo. E até agora você nem me perguntou como que eu tô. Vocês nunca perguntam. É sempre assim. Vocês acham que sabem o que eu sinto e vocês vão lá e tomam decisões baseadas nisso. Sinceramente, eu nem sei se um dia a gente já foi família. Então, faz um favor. Vão cuidar da vida de vocês e parem de me encher o saco. Sim, é 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. O que você ganha a vida roubando bebida das pessoas, é? Oi? Essa bebida é minha. Você não sabe ler, não? Sua. Moça, é a sua bebida. Ai, moça, desculpa. Que vergonha. Eu não sei o que me deu. Eu tive um dia merda e eu acho que isso tá me afetando muito. E eu não consigo parar de falar desculpa, sério mesmo. Não, tá tudo bem. Um brinde aos nossos dias merdas. Você quer que eu te pague um drink pra me desculpar? É assim que você dá em cima das pessoas? Claro que não, dá licença. Pois fica sabendo que eu tenho... Tem? Deixa pra lá. Foi mal, de verdade. Não, espera. Acho que você tá precisando conversar. Você parece mais triste do que a palhaça triste. E eu sou uma ótima ouvinte. Deixa pra lá. Não, sério, eu tô... Tô bem. Não, não quero te deixar sair com o primeiro dia. Relaxa, pensa assim. Eu sou só uma estranha no bar e provavelmente você nunca mais vai me ver. Tem ação. Eu sou uma estranha no bar e provavelmente você nunca mais vai me ver. Eu sou uma estranha no bar e provavelmente você nunca mais vai me ver. Eu sou uma estranha no bar e provavelmente você nunca mais vai me ver. Eu sou uma estranha no bar e provavelmente você nunca mais vai me ver. Eu sou uma estranha no bar e provavelmente você nunca mais vai me ver. Eu sou uma estranha no bar e provavelmente você nunca mais vai me ver. Eu sou uma estranha no bar e provavelmente você nunca mais vai me ver. Eu sou uma estranha no bar e provavelmente você nunca mais vai me ver. Eu sou uma estranha no bar e provavelmente você nunca mais vai me ver. Eu sou uma estranha no bar e provavelmente você nunca mais vai me ver. Oi. Oi, oi, oi. Você tá acordado? Oi.